Oi gente, tudo bom? Eu queria que vocês verificassem, por favor, no celular de vocês, na parte de configurações. Aí vocês verifiquem aí em aplicativos, gerenciador de aplicações ou de aplicativos. Eu tô no Android, tá gente? E aí vocês localizem aí o YouTube. Veja em notificações, aqui na barra de cima, se elas estão ativadas. Olha, permitir notificações. Se tiver assim, vocês têm que pedir pra permitir, tá? Tem que tocar pra ficar azulzinho assim, porque senão vocês não vão receber os vídeos aqui do canal. Eu tô falando isso porque muita gente não sabe porque não recebe os vídeos, tá bom, gente? Bom, eu vou usar esse fio de malha, depois, quem quiser saber a marca, eu digo aqui pra vocês nos comentários, tá? Que eu não tô fazendo propaganda. É, e eu vou usar a agulha número sete. Eu começo fazendo aqui um nozinho, e nós vamos trabalhar aqui 20 correntinhas. Pra quem não sabe, quer aprender os pontos básicos do crochê, aqui no canal tem vídeo ensinando. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, no bloco de informações. Já fiz aqui, ó, as 20 correntinhas. Eu vou fazer mais uma de subida. E aqui no próximo buraquinho, eu faço um ponto baixo. E aí, dentro desse mesmo buraquinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. Com a primeira correntinha, a gente totaliza três pontos no mesmo ponto de base, tá, gente? E aí, a gente vai fazer agora um ponto baixo em cada ponto de base até o final da carreira. Vai ficar assim. Quando chegar aqui no último pontinho, ó, dentro dele, nós vamos fazer um total de cinco pontos baixos. Dentro do mesmo buraquinho. Tem gente aí que vai dizer que essa linha é ruim pra enxergar, porque é estampada. Mas, eu tinha que fazer essa bolsa e eu não podia deixar de mostrar pra vocês o resultado. E essa receitinha é muito fácil também, muito rápido pra fazer, tá? Gasta quase nada de fio de malha. E o resultado é lindo. Vocês vão ver como vai ficar. Eu fiz aqui cinco pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz a curva. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, escondendo aqui a linha. A linha não, escondendo aqui o fio, né, gente? E cheguei no final. Aqui no final, eu já tinha feito três pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer mais dois pra completar os cinco. E fecho aqui, ó, onde eu comecei, com um ponto baixíssimo. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho pra receber os novos vídeos. Gente, aqui eu fiz um ponto baixo alongado. Dei uma alongada nele, depois fiz uma correntinha. Aí, o que que eu faço agora? Eu pulo um ponto de base e no próximo, eu faço um outro ponto baixo alongado. E uma correntinha. Pulo um ponto da base, no próximo, mesma coisa, ó. Eu dou uma esticada e faço um ponto baixo. E uma correntinha. E vou seguir assim até o final dessa carreira. E se você tá gostando do vídeo, clica lá na mãozinha e deixa o seu like aqui pro canal, que é muito importante. Tá vendo, gente, o espaço que fica? Olha, cheguei aqui no final. Olha só, fica com esse monte de espaço. Cheguei aqui no final dessa carreira, vou dar a volta. Uma correntinha. Aí, eu localizo aqui direitinho onde tá o meu ponto, ó. Meu ponto tá aqui. Aí, eu vou pular o próximo. E no outro, eu faço um ponto baixo alongado. E olha que já tá virando a bolsa. Já tá fazendo a viradinha da base. Gente, eu dei a volta toda. Cheguei aqui no final, olha. Só pra vocês observarem, tá? Porque como é estampado, confunde um pouco. Aqui seria o próximo ponto. E aqui seria o que eu faria o ponto, né? Só que já tem o ponto do início. Então, o que que eu faço? Eu pulo o ponto da base e fecho aqui no ponto do início, dentro dele aqui, ó. Do buraquinho dele. Com um baixíssimo. Alongo, faço um ponto baixo. Uma correntinha. E vou seguir. Agora, eu vou pra outra carreira. Ó, ele, esse ponto tá aqui. O primeiro ponto baixo. Aí, o que que eu faria? Pularia aqui. E iria pro próximo aqui, ó. Iria não. Vou pro próximo. Tá vendo? Uma correntinha. E agora, em cada espaço entre um ponto baixo alongado e outro, eu vou colocar o meu ponto dessa carreira. Então, vai ser sempre aqui, ó. Nesse espaço, tá? Eu venho aqui e faço um ponto baixo alongado. Uma correntinha. E vou pro próximo. Agora, eu cheguei no final, ó. Aqui foi o primeiro pontinho que eu fiz. Tá vendo aqui? E ele começa aqui, né? Onde tem esse espaço. Então, aqui eu não vou fazer ponto. Eu vou fechar nele lá em cima, ó. Vou lá e vou fechar com o baixíssimo. Bem assim. Fechei mais uma carreira. Olha bem, onde ele tá começando. Ele tá começando aqui, tá vendo? O primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. O primeiro ponto baixo alongado é aqui. E aí, nesse próximo buraquinho, eu faço o outro ponto baixo alongado. Tá vendo? Ele começa aqui. Faço aqui no próximo, uma correntinha. Vou no próximo espaço, faço o outro. A questão é só no início você localizar. Você pode colocar um marcador também. Olha a base como tá ficando. Já virou. Agora, é seguir com a altura que você quiser da bolsa. Eu fiz 12 carreiras e ela ficou assim. Aqui tem 18 cm de altura por 25 de largura. Se você quiser maior, é só fazer mais carreiras, tá? Agora, eu vou fazer o acabamento. Dentro de cada buraquinho desse, dentro do espaço, entre cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Eu fiz uma correntinha e dentro do primeiro espaço, um ponto baixo. E aí, com a correntinha, ficam dois pontos no mesmo espaço. Vou pro próximo espaço e faço mais dois pontos baixos. Agora, não é mais alongado. É ponto baixo comum mesmo. E vou fazer em toda a volta. Cheguei aqui no final, o acabamento é assim, ó. Agulha de trás pra frente, pego o ponto, passo lá pra trás. Encaixo a agulha aqui, encaixo o ponto. Pego o fio e passo dentro disso tudo aí. Pronto. Fiz o acabamento. Fechei a carreira, corto o fio, puxo. E agora, eu tenho que esconder esse fio dentro, na parte interna da bolsa. É só encaixar a agulha e puxar esse fio pra dentro. E lá dentro, a gente vai passando entre os pontinhos aí, na parte interna, pra esconder esse fio todo aí. Ela ficou assim. Olha o efeito que dá, gente, esse fio todo pintadinho de preto com branco. Aqui, eu tenho duas correntes e dois mosquetões. Os mosquetões são pra encaixar na bolsa, tá, gente? O tamanho das correntes fica a critério, fica aí de acordo com o tamanho que vocês queiram de alça. Eu vou deixar um fio maior do que esse tamanho de corrente. E aí, deixo essa sobra de fio e faço aqui, ó, um nozinho e uma correntinha. E aí, eu faço no primeiro pontinho um ponto alto. Passo aqui no primeiro. Passo no segundo. Eu vou virar e vou pegar essa argolinha aqui, encaixo a agulha, laço e passo dentro dos dois. Viro novamente, encaixo a agulha na alcinha, laço o fio, laço novamente e passo dentro dos dois. Assim, a gente vai fazendo a nossa alça com essa receitinha. É bem simples, é só faz, vira, faz, vira, até crescer. Isso aí, eu vou encaixar aqui nessa correntinha. Eu vou passar aqui na primeira argolinha da corrente. Vou colocar o meu fio numa agulha de tapeçaria. Tem que ser uma agulha grossa pra passar o fio de malha, viu, gente? E aí, eu volto, encaixando a agulha aqui na nossa alça, por dentro aqui de algum pontinho. E eu prendi a minha corrente. Vocês podem deixar só a corrente, mas eu vou fazer um outro trabalho, um pouco diferenciado do que eu já fiz. E aí, eu passo, prendo, passo umas duas vezes o fio aqui dentro dos pontos. E aí, volto pra corrente. Ó, voltei com ele pra corrente. Agora, gente, eu vou passar dentro de cada elo dessa corrente aqui. Ó, vai e volta, vai e volta. E esse fio de malha vai ficar todo dentro da corrente. Isso vai dar uma maior sustentação. Pra não deixar arrebentar. Cheguei aqui no final, volto com o fio. E aí, eu volto passando por uns três, quatro elos. E aí, fica bem presinho. Ó, passei mais um. Pronto. Ficou assim. Vou pegar uma agulha de costura e uma linha de costura da mesma cor do meu fio. E vou costurar. Vou costurar aqui pra prender. Pra não soltar. Conheça a playlist do canal, que é cheinha de trabalhos em crochê. Eu vou deixar o link aqui no bloco de informações pra vocês aqui embaixo. Dá uma olhadinha lá. Entra nessa playlist e assista os vídeos. Tem muita coisa de crochê. Crochê com reciclagem. Tá bem variado. Ó, cortei o meu fio de malha. Vou fazer um acabamento aqui. Com a linha. E a nossa alça já fica pronta. Olha só. É só encaixar agora na lateral da bolsa. Vocês têm que fazer isso pros dois lados, tá bom? A bolsa ficou assim. Essa alça, gente, tem receita só dela aqui no canal. Dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui embaixo no bloco de informações. Eu forrei a bolsa. Também tem link aqui ensinando a forrar a bolsa, tá? Dá uma olhadinha lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!